Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras da 23ª Semana do Tempo Comum, segunda-feira, do Sermão sobre as Bem-Aventuranças de São Leão Magno, Papa, século V. Grande paz para os que amam a tua lei. Com razão, a bem-aventurança de ver a Deus é prometida aos corações puros, pois os olhos imundos não podem ver o esplendor da verdadeira luz. Será a alegria das almas límpidas? Aquilo mesmo que será castigo dos corações impuros. Para longe, então, a fuligem das vaidades terrenas, limpemos de toda a iniquidade suja os olhos interiores e o olhar sereno se sacie de tão maravilhosa visão de Deus. Merecer tal coisa, penso eu, é o fito do que se segue. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Esta bem-aventurança, caríssimos, não consiste em um acordo qualquer nem em qualquer concórdia. É aquela de que fala o apóstolo, tem de paz com Deus, e o profeta, grande paz para os que amam tua lei e para eles não há tropeço. Mesmo os mais estreitos laços de amizade e uma igualdade sem falha dos espíritos, não podem, na verdade, reivindicar para si esta paz, se não concordarem com a vontade de Deus. Estão fora da dignidade desta paz a semelhança na cobiça dos maus, as alianças pecaminosas, os pactos para o vício. O amor do mundo não combina com o amor de Deus, nem passa para a sociedade dos filhos de Deus, quem não se separa da vida carnal. Quem sempre com Deus tem em mente guardar com solicitude a unidade do Espírito no vínculo da paz, jamais discorda da lei eterna, repetindo a oração da fé. Seja feita a tua vontade, e sim na terra como no céu. São estes os pacíficos, estes os unânimes no bem, santamente concordes, que receberão o nome eterno de Filho de Deus, Cordeiro de Cristo. Porque o amor de Deus e do próximo lhes obterão não mais sentir adversidades, não mais temer escândalo algum. Mas terminado o combate de todas as tentações, repousarão na tranquila paz de Deus. Por nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.